Tá aí, durante as nove noites, a Amazônia S.A., equipe da agência S.A., composta por uma turma que você já conhece de altíssimo nível, de excelente qualidade, estará se juntando às pessoas especiais, super comprometidas da TV Rio Branco, com direção de jornalismo de Márcio Nunes, para levar até você, até a sua casa, a melhor programação, os eventos, os negócios, a cultura, as atividades da maior feira de negócios do nosso Acre. Expo Acre 2012, com Amazônia S.A. e TV Rio Branco. Empresários, contadores, advogados, administradores e acadêmicos. O primeiro Contabilizando Sucesso será realizado na sexta-feira, dia 20, no auditório da FAO, nas 8 da manhã às 18 e 15 da noite. Gente, o evento é uma realização do Sescap Acre, com parceria do Sebrae, e tem como objetivo promover a capacitação e o treinamento desses profissionais, através da apresentação de um ciclo de palestra, com a participação de renomados profissionais do Brasil. São várias palestras interessantes, e você deve se inscrever na Secretaria do Sescap, na Rua Marechal Deodoro 197, na Galeria Rio Branco, no primeiro andar. A sala é 102, ali no centro da cidade. Mais informações nos telefones que aparecem aí no seu vídeo, 3244-1005 ou 8411-6868. Primeiro Contabilizando Sucesso, participe!